Salve meus filhos do canal Lógio de RP, mais vídeo aqui pra vocês e hoje o vídeo tá insano. É o seguinte, a gente viu que os streams não fizeram live aí nesse final de semana. Então preparei aqui pra vocês um compiladozinho, beleza? De alguns momentos engraçados aí com vocês. Inclusive um aí, rapaz, que vocês não veem, vão dar muita risada aí do Tiringa aí, sempre, né? Salve meus filhos do canal Lógio de RP, mais vídeo aqui pra vocês. E ó, é o seguinte, a gente viu que a maioria dos streams não fizeram live nesse final de semana, beleza? No final de semana um pouco parado aí. E véi, mesmo assim, não falta o vídeo, tá? Já tem vídeo aqui, e hoje eu trouxe um compiladozinho de alguns momentos engraçados aí, beleza? Pra vocês, então espero que vocês gostem realmente. Deixa o likezão pra fortalecer aí, dando o meu máximo aqui pra vocês. Sempre atrás dos meus conteúdos, tá ligado, rapaziada? Trabalhando 24 por 24 horas aí. O policia me passa aí a noite e tal. É isso, véi. Deus é pra você, então. Vamos lá conferir, fique com Deus, tamo junto. Graças. Pô, sabe o que eu descobri? Para aqui, eu vou abastecer. Vai explodir, vai te lascar. Não, não faça isso não, que eu não quero ficar desmaiado aqui não, já tô lhe avisando. Eu aprendi isso aqui do pior jeito, eu fui roubando. Olha lá, fulano. Dá por isso, tá todo mundo. Eu vou atrás da Kenga, rapaziada. Como é que é o nome dela mesmo? É... Joga todo o material na parte de baixo. Não joga em cima do que já tem. Vamos lá. Faz isso não. O que? Você tá com a bomba esticada, ó. Eu tô. Onde é que você tá, mulher? Onde é que você tá, você tá. E esse, véi da puta, é seu namorado, é? Ele não é meu namorado, gente. Então, você faz trabalho pra fora, é? Você arruma carro em casa, domicílio? É... Coloca na... Vai, velho, puxa, exploda, exploda, velho, exploda. Errada! Você tá chegando lá. Eu preciso registrar e colocar no meio pra... Ué, pega nos fudinhos. E eu queria fazer uma proposta pra você. Pera aí que eu tô chegando aí. Entrada boa. Não, velho. Não, velho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Deixa eu dirigir, pera aí, pra ver. É um blindado, grandão, preto. Será que eu acho... Ah, velho, nós é muito azarado, mano. Por que é que explodiu a moto? Não explodiu o posto? Vai te tomar no cu. Seu velho, filha da puta. Eu não sei por que... Eu não sei por que eu ainda ando com o seu. Pra mim tava sem nada, senhor Paulo. Não tinha nada... Poxa, velho, com um bagulho chegado, parecendo o homem do Quarteto Fantástico. Olha lá, fulano. O cara explodiu o posto aqui, caralho. Ajuda é, moleque. Ô, monobola. O que você tá arrumando aí, meu? Monobola? É sério que o seu nome é monobola? Cortou totalmente a minha alegria agora, menor. Peraí, peraí. Ô, chega, tem logo que pique aí. Ô, oi. Quem é isso aí? Quanto tempo, cara. E aí? É, então eu... Mano, não me joga nesse carro. Não, 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 não. Na moral, não. Já volto, eu vou pro hospital. Então vem junto. Então vem junto. Não sai, não sai, não sai. Vem junto, então. Se pegar você com esse carro aí, vai dar pior pra você, é sério. Tá, vem junto. Eu vou no hospital, eu acho que vem junto, então. Diga esse carro aí. É meu? É meu. Não é nunca. Se ele é pobre, você é pobre. Vamos lá. Eu sou pobre? Já voltei, mãe. Ele é pobre mesmo, Chico. O que você falou? Nem que eu precisei achar o Gilson e falar que ele tá no hospital, entendeu? Uhum. Esse carro aqui é bom. Narciso. Se você não tomou PD, você deve ser o guaxinim. Se você não tomou PD. É. Se você não tomou PD, deve ser o guaxinim, né? Pelo que eu saiba, né? Uhum. Uhum. Ó, será que o Gilson tá aqui? Não, não, mata ninguém. Será que o Gilson tá aqui? Você sabe o que é o Gilson, né? Não sei. Falaram que ele tava vindo aqui. Deve ser não. Gostou do carro? Gostei. Ô, Aninha, o Gilson tá aqui? Oi. Você viu o Gilson aqui? Não, não viu, não. Valeu. Cara, você não quer se vestir de Gilson, não? Oi? Você não quer se vestir de Gilson, não? Obrigado, Felipe. Parece que é um presente, mano. Obrigado. É nóis, velho. Fez a boa demais, mano. Aí, ô, JV. Agora sim, mano. Agora sem aluno, sem nada, velho. Esqueça tudo. Não bate. Obrigado, velho. Pode deixar, cara. Pode deixar. Eu nunca bateria um cara desse. Fala lá. O clima tá esquentando, né? Uhum. Será que tá rolando alguma coisa da gente? Nem sei. Tá esquentando o clima, né? Uhum. Não, 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 não. Ah, eu não queria morrer, não, velho. Que desgraça, velho. Eu não queria morrer, não. Tá porra, velho. Foi mal, gente. Mas, ó, papai do céu falou, tá ligado? Papai do céu falou assim, vai. Vai, seja feliz. Joga ele no posto. Mas eu não queria morrer, não, velho. Eu ainda tenho que aprender. Eu tenho que aprender como é que mata os outros aqui sem morrer ainda, velho. Eu tenho que aprender. Porque, tipo assim... Cara, toda vez que eu vou matar alguém aqui eu morro. Essa vez aqui, eu quase não morri, tá ligado? E aí, guaxinim? Deixa eu até tirar o mod aqui do guaxinim. Vai que ele sai banindo todo mundo aqui, né, guaxinim? Esse aqui é o carro bicho, né? Vamos dar em cima da mulher ali dentro. Bora, bora. Esse daí é o bicho mesmo. É, rapaz. O que é pra ninguém roubar o carro? Não, eu vou encaixar. Ó, vá, 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 tranquilo. Não vá. Não meta isso, garoto do louco, não. Opa, dona. Boa noite para nós. Boa noite. Sai do meio que essa daí é minha. Nossa, do senhoras... Essa voz aí eu fico louco, cara. Ai, Tazã, deixa ela pra mim. Opa, dona. Você se interessou em mim, doutora? Deixa ela pra mim, foi fora. Você gosta assim do cara mais bandido, mais agressivo na hora H? Que isso, homem? Pera aí, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, bandido com bandido, a gente tem opção, hein? Pois é. Não se alcançou, não, né? Todo malauqueiro tem sua dona em crenca. Isso, ele deu um bondo, sabe? Olha. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, eu vou morrer. Bote o fuzil, bote o fuzil, bote o fuzil. Bote o fuzil, para a sarra no fuzil. Sarra na groca de ouro. Sarra no fuzil. Sarra no fuzil. Ai, caralho. Olha como ela desce no fuzil, Tire. Oche. Caralho. Caralho. Me apaix... Ai, caralho, não sabe não, cara. Olha aquele cara de novo ali. Vai roubar o carro, vai roubar o carro. Não vai não, vai não. Relaxa, viu? Aqui na fora. Assim eu fico louco. Que isso, doutora? Você é a mais brava que tem. Prazer. Mulher gato. Mulher gato. Ô, Chipe, deixa eu ir. Ela disse que é o quê? Ela disse que não ia, ela disse. Eu faço. Ela disse, ela disse. ela disse, eu ia não, ela disse, um boso. Ele disse, ela disse, eu a garota. O celular disse, tu uvo? Vamos embora, deixa essa... Moço, é... Maluca, se isso tudo for pra cagar, é um desperdício, viu? É, tá, pandeirão da porra. Isso tudo é pra cagar, doutora? Isso é você, a sorteira, é? Cuidado que eu tenho que estar com essa fosmosa, né, doutor? Isso aí é uma das maiores caixas. Isso aí é uma das maiores caixas, bostorau, que eu já vi na minha vida. Poxa, eu, xingério, baixar. Isso é Deus que me perdoe. Você não vai viajar, mas você tá com a mala, hein? Bora namorar aí você, que eu me interessei muito na sua vida. Não, xingério, namorar com o xingério, vai ter que se desenvolver com mais dois. Para, tiga! Poxa, não, não, é, pode... Dois quatro, né? Três aí, pô, doutora? Ih, doutor, não sou de ninguém, não. Não, não sou de ninguém, não, pode ser só por umas meia hora. Não sei, não sei. Só por umas meia hora. Só as meia hora, doutora, só as meia hora. Aí que tá a pergunta. Você não quer viver periculosamente, não? A gente te defende, a gente dá comida. Ah, se é que você entende nós. É. E aí, você topa? Você tá entre os homens mais fortes dessa cidade aqui. Sim. Então, o que você quiser. E os mais experientes. Aqui é a tropa da Han Kadi. Ai, ela disse que topa, tigas! Ela quer? Pois, vamos levar pro hotel aqui pra ela conhecer a famosa tropa. Agora ela vai ver. Ai, tropa da Han Kadi, você tem o Dio aí? Você tem o Dio, doutora? Ou não? Tem o Dio? Tem o Diozinho? Tenho. Ai, caralho! Ai, me zoro! Pois isso, sabe? Não vai arrancar, caralho! Acertamos na hora. Isso aí é um problema. Não vai ter que arrancar esse Dio nessa praia. Acertamos na certa, tigas! Mas eu acho que isso aqui é muito desumano, sabe? Tinha que ter mais ou menos mais uma ou duas mulheres, entendeu? É, eu também acho. Eu vou ser sincero pra você. O meu morenão, ele é muito grande, sabe? O meu maior, tigas! Não, se eu for primeiro, vocês não conseguem depois, entendeu? É melhor o que eu te ligo. O que pensa, maluco, nas antigas, eu me chamava que pede certo, mano. Ah, então, calma aí, rapaziada, do menor para o maior. Eu tenho 13 centímetros, você tem... Eu tenho 24, eu. 20, então você é o pinútil. Você tem quantos, tigas? Quanto eu tenho? Eu tenho 30. Poxa, velho, me deixa aí. Não tem problema, não. Ai, bota tudo na minha garguela! Não babe, não, não babe, não. Só pra você ter uma noção, aqui você pega com as duas mãos... Não tem problema, não. Sabe por quê, doutora? Sabe por quê que não tem problema? Porque uma vez eu namorei uma moça que ela fazia academia, ela tomava umas bombas da porra, ela tinha mais ou menos 25 de grelos, sabe? E não tinha, não tomia. Eu já ia chupando duas grelas, só de grelos, né? Isso, só de grelos, sabe? Ela parecia aquele dinossauro com o pescoço que tem pros lados, sabe assim? Imagina! Então, gente, não tem problema, não. Meu Deus do céu, dá pra ajudar a família toda? Você não sabe nem o que é isso, Tarzan. Você nem pega mulher, pô. Tu tá no brinquedo, Tarzan. Vamos deixar essa moça, vamos parar de atormentar a moça e vamos embora. É, vambora. Falou aí, doutora. Tchau, doutora. Me chama no telefone, qualquer coisa. Se quiser me buscar, Tarzan, viu, vida? Que bota pra foder na floresta. Bota nada. Mas é muito doente, mano. Que liga! Inclusive, eu corri pelado e gravei. Já corri pelado e gravei. Mas não é barbido, não. Cara... E tamo fazendo o que, rapaziada? Ele ia tentar jogar a gente na imagem. Ele ia, ele ia. Otávio, obrigado pelos 10 bichos, tamo junto. Ele vai tentar roubar outro carro. Não vai tentar, não, hein. Já conseguiu. Puta, que susto! Ah, lembrando aí, pessoal. Vou comprar material, tá? Graça, pelada. Exclama só, Arlequina. Luga, obrigado pelos 3. Tamo junto. Caralho, meu coração, porra. Desgraça. Bora ajudar o cara a chegar os... Cara, o seu desejo. Nossa, esposa. Por que eu tô pegando ela esconde isso? Acharam que eu tinha falado, né, rapaziada? Acharam que eu tinha falado. Amanhã. Acharam, né? Mas não tô louco, não. Haverá novos... Mentira. Você é doido, rapaziada? Braços. Gerentes. Achou, né? Subgerentes. Vamos voar. De volta aqui, meus queridos. Então, vocês viram, rapaziada. Na moral, muito engraçado ficou, tá ligado, rapaziada? Eu vi demais quando aconteceu na live do Coringo de Tira, rapaziada. Até eu me assustei, tá ligado? Quando eu vi. Tem o velho aí também, né, rapaziada? Que sempre anda aí com Tiringa. Merece muito reconhecimento também. Tem o Tiringa que quando junta com o Boa aqui. Não tem como. Esse doido é da bagunça. É só resenso e dois juntos. Então, ó. Passa no canal de todos lá que merecem reconhecimento, beleza? Não é necessário. E é isso. Espero ter gostado. Se vocês realmente gostarem, eu posso toda semana, assim, chegar na segunda. Que a galera é mais, assim, nativa e tal. A galera não faz live normalmente na semana. Mas não posso trazer um compiladozinho pra vocês. Comenta aí. Fica com Deus. Tamo junto.